Música Olá, sejam bem-vindos à quarta e última videoaula da disciplina Gestão de Operações e Logística 1. Sou o professor Reginaldo Moraes de Macedo e estou acompanhando vocês nesta disciplina. Vamos conferir agora no slide os objetivos desta videoaula. Vamos acompanhar. Nesta videoaula, nós vamos definir gestão de estoque, compreender os tipos de estoque, os custos e os vários tipos de cálculos para o estoque. Vamos também definir gestão de compras e compreender como são realizadas as compras no setor público. E por fim, definir armazenagem e descrever o processo de manuseio de materiais e os equipamentos para cargas específicas. Vamos iniciar. Em nossa primeira videoaula, discutimos o conceito de estoque e sua importância tanto para as organizações privadas quanto públicas. Caso queira rever esses conceitos, sugiro que retorne àquela videoaula. Nesta videoaula, vamos aprofundar a nossa discussão e estabelecer outro nível de compreensão em relação a esse assunto. É importante que compreendamos que a gestão de estoques não é mais ou menos complexa que a gestão de qualquer outro recurso. Evidentemente, existem dificuldades, riscos e problemas relacionados à gestão de estoques, mas com o planejamento adequado, é possível minimizar de forma bastante satisfatória os impactos negativos dos problemas de estoque. De forma geral, há dois grandes problemas com os estoques. Eles podem faltar ou eles podem sobrar. Pode até parecer piada, mas não é. Se faltam, o cliente não é atendido e o usuário do serviço público não tem a sua demanda atendida. E reclamações certamente surgirão. E todo um outro conjunto de problemas decorrentes também aparece. Se os estoques sobram, a organização privada, por exemplo, pode sofrer de descapitalização, ou seja, perda da sua liquidez, que é a capacidade de quitar suas obrigações no tempo adequado. No caso das organizações públicas, o dinheiro investido em estoques excessivos certamente fará falta no momento em que outras atividades precisarem de recursos financeiros. Há também o risco de os estoques ficarem obsoletos, perdendo a sua utilidade ou mesmo virem a precisar ser descartados por se tornarem impróprios para o uso. Sempre que formos pensar em estoque, sugiro que pensemos nos problemas que temos ao gerenciar a nossa própria casa. Ao mesmo tempo em que não podemos deixar de faltar os itens alimentícios, de limpeza, de higiene pessoal, de vestuário, de proteção e segurança, combustíveis, etc., também não devemos comprá-los em quantidade excessiva, uma vez que alguns ficarão rapidamente fora de moda, como as roupas, ou impróprios para o consumo, como os alimentos. Vamos falar nos próximos slides a respeito das categorias de estoque. Vejam que essas categorias são muito gerais em sua definição e ela pode variar também conforme o tipo de organização, o tipo de processo produtivo ou de prestação de serviço que ocorre em suas operações. Vamos aos slides. Temos aqui um conjunto de categorias de estoque. É interessante lembrar que essas categorias, elas variam de autor para autor, elas variam algumas, inclusive, estão relacionadas a próprias definições que estão na legislação, mas vamos destacar algumas que são reconhecidamente mais gerais. A primeira categoria de estoque relevante para nós aqui é o estoque de matéria-prima. O que é uma matéria-prima? É um item que vai ser transformado durante o processo produtivo. Nós chamamos isso de itens transformados. Por exemplo, numa empresa de sapatos, o couro é a matéria-prima, ela que sofre a transformação. Outro tipo de estoque importante é o estoque de insumo. Esses itens são utilizados na transformação da matéria-prima. A gente diz que são itens que são consumidos. A tinta que é utilizada, por exemplo, na transformação do couro durante a fabricação do sapato. Nós temos também os estoques em processo de produção. São itens que já não são mais matéria-prima, mas também ainda não são o produto acabado. Eles estão em processo. É um carro durante o processo de fabricação, é um sapato durante a sua fabricação. Mas não necessariamente ele é mais matéria-prima ou insumo, assim como também não é mais, ainda não é o produto final. Nós temos também os estoques de produtos acabados, que a gente chama de produtos finais. Eles são os itens que surgem depois da finalização do processo de transformação. Então é o sapato pronto, é o carro pronto, é a roupa pronta. Eles já, todo aquele item, todas aquelas matérias-primas e insumos, já sofreram os processos de transformação e de aplicação necessários. E o produto, então, ele se constitui como o produto que a gente chama de produto acabado. E eles ficam em estoques aguardando o momento adequado de serem despachados para os clientes. Outro tipo de estoque bastante importante é o estoque de peças de reposição. É muito comum, principalmente na indústria, que você tenha lá o seu maquinário, que é utilizado durante o processo de transformação, durante o processo de produção. E para evitar que você tenha paradas desnecessárias na linha de produção, é comum que haja peças que são conhecidas como peças de reposição. Às vezes é um item que vai entrar numa máquina para evitar que aquela máquina pare e que a produção também fique parada. O que nós chamamos de estoque de trabalho? É a quantidade de itens que está disponível para o uso e transformação imediata na organização. Então, em um determinado momento, quanto de estoque eu tenho? Quanto eu posso lançar mão? Quanto eu posso utilizar? Esse estoque que está imediatamente disponível, a gente chama de estoque de trabalho. Nós temos também o estoque de ciclo de produção. O ciclo de produção é uma categoria um pouco diferente do estoque de trabalho. No caso do ciclo de produção, a gente vai entender que a empresa trabalha em lotes. Então ela produz, por exemplo, mil blusas de um determinado modelo, 50 mil pares de calçados de um outro modelo, 10 mil carros de um determinado modelo. Então esse lote, ele precisa de um estoque, de matéria-prima, de peças, para que ele seja produzido. Esse é o que a gente chama então de estoque de ciclo de produção. Outros estoques também incluem aqui, por exemplo, os estoques nos canais de distribuição. Quando a gente fala em termos de produção, de produtos, de fabricação de produtos, nós estamos pensando que esses estoques depois eles têm que ser distribuídos aos clientes, eles têm que ser entregues. Dependendo da situação, da cadeia, do formato da cadeia de suprimento, é muito interessante pensar o seguinte, eu tenho estoque comigo, eu que sou o fabricante, depois eu mando, eu tenho estoque lá no distribuidor, eu tenho estoque no varejista, então todos esses estoques que vão englobar o meu estoque, todos os estoques dos meus distribuidores e varejistas, até chegar ao cliente final, compõem o que a gente chama de estoque nos canais de distribuição. Um tipo muito interessante de estoque é o estoque que a gente chama de estoque de segurança. O que é esse estoque de segurança? É uma quantidade mínima que eu preciso ter dentro do meu almoxerifado de um determinado item. Toda vez que essa quantidade é atingida, automaticamente dispara a ordem de realização de novas compras. Qual a finalidade do estoque de segurança? Evitar a parada do processo produtivo ou de prestação de serviço por falta de estoque. Então, imagina que eu tenho lá um estoque de uma determinada matéria-prima de mil quilos. Toda vez que chegar a 300 quilos, automaticamente eu compro mais, para que eu tenha sempre aquela quantidade mínima de estoque e a produção, a fabricação não seja atrapalhada pela falta de material. E nós temos aqui o famoso e perigoso estoque obsoleto ou estoque morto. São itens que já não servem mais para uso ou que não podem ser mais vendidos em condições satisfatórias. Normalmente esse estoque obsoleto ou morto, ele acontece quando nós erramos na compra do material e acabamos comprando mais material ou comprando um material inadequado. Então, nesse sentido, a gente tem esse estoque que ele é realmente, ele é um representante, ele é um sinal, um sintoma de que a nossa gestão de estoque não está sendo feita adequadamente. Quando falamos em gestão de estoques, além de todos os processos que já vimos em nossas videoaulas anteriores, dois componentes extremamente importantes precisam ser considerados. A demanda e a oferta. Vamos falar um pouco agora sobre a demanda. A demanda, ela está relacionada ao número de itens que o mercado está disposto a adquirir para satisfazer as suas necessidades. Compreender a demanda nem sempre é fácil. A demanda ideal seria fixa e conhecida, ou seja, ela seria estável ao longo do tempo, comportando-se de forma bastante previsível e esperada. Ou, mesmo que não fosse estática, mas que nós pudéssemos conhecer a sua taxa de variação com bastante antecedência. Então, nós temos uma demanda estática, mas nós poderíamos ter uma demanda crescente. O que acontece? Se nós conhecêssemos essa demanda e essa taxa de produção de demanda, nós conseguiríamos reduzir os riscos de problemas com o estoque e, dessa forma, nós teríamos maior lucratividade. Contudo, muitas vezes a demanda se comporta de forma quase imprevisível ou aleatória, e isso gera impactos significativos às atividades de planejamento administrativo. Na tentativa de melhorar o processo de compreensão da demanda, os estudiosos desenvolveram um conjunto bastante extenso de métodos, técnicas e ferramentas para realização da previsão da demanda. Esse termo é muito importante. A demanda, então, na maioria das vezes, está relacionada ao cliente e ao seu comportamento. É um conjunto de ações para a previsão da demanda que tem a ver, principalmente, com o que acontece com o cliente. O segundo componente importante de que falei é a oferta. Nesse caso, estamos falando da oferta de produtos e serviços pela organização ao mercado, ou seja, aos consumidores e usuários de bens e serviços públicos, no nosso caso específico. Neste caso, a oferta é a resposta organizada da organização à demanda. Por isso é importante conhecer a demanda, para saber como nós vamos nos comportar em relação a essa demanda. Conhecer a demanda, então, facilitará a definição e o cálculo da oferta, uma vez que permitirá calcular o número de empregados, o número de horas de trabalho, a quantidade de materiais a serem adquiridos e armazenados. O conhecimento da demanda e da oferta também permitirá estabelecer o ritmo de produção e os canais de distribuição, dentre outras decisões igualmente importantes, como, por exemplo, os modais de transporte que deverão ser utilizados. Relembrando que já falamos de modais de transporte e já fizemos uma análise até bastante aprofundada sobre eles numa videoaula anterior. Continuando, vamos falar o seguinte, o gerenciamento da demanda e da oferta é muito mais facilitado quando temos acesso e utilizamos sistemas de informações. Lembrando também que já falamos a respeito dos sistemas de informação em nossa segunda videoaula. Caso você tenha dúvida, retome aquela videoaula. Vamos falar a partir de agora dos principais métodos, ferramentas e técnicas para a realização do planejamento de estoque. Vamos começar pela ferramenta mais básica utilizada no gerenciamento de estoque, que é o gráfico dente de serra. Tem um nome interessante e é uma ferramenta bastante utilizada, é uma das principais representações dos resultados dos processos de gerenciamento de estoque. Nessa ferramenta, ou seja, no gráfico dente de serra, estão indicados os saldos máximos e mínimos dos estoques, assim como a quantidade relacionada ao estoque mínimo, o qual dispara a operação do pedido de ressuprimento. Também é possível identificar a taxa de consumo de materiais e o tempo necessário para ressuprimento. Vamos ver um exemplo de gráfico dente de serra no próximo slide. Bem, aqui nós temos um gráfico dente de serra. Por que esse gráfico tem esse nome? Vocês podem observar, quem já viu um serrote ou uma serra, vai observar aquelas reentrâncias que tem na face do instrumento, da ferramenta, que permite fazer o corte. Então se assemelha muito a esse desenho, que você vai tendo aqui essa inclinação, que é o consumo, e aí nós temos uma subida. O que é essa subida? Esse crescimento aqui no gráfico? É justamente o momento em que o estoque diminui e aí é feita uma compra, o estoque volta lá para cima. No eixo Y nós temos aqui o nível de estoque e no eixo X nós temos o tempo. Então ao longo do tempo, como se comporta o estoque? Ele vai diminuindo, se você observar, ele vai diminuindo conforme o tempo passa, de repente ele sobe. Esse momento de subida é o momento em que foi feita a compra, o estoque, ele então chega para a empresa, ele é conferido e armazenado. Então o nível de estoque sobe e ele começa a ser novamente consumido até que ele vai chegar lá no zero, que é o nível de estoque, e ocorre outra compra e ele sobe de novo. Vocês podem observar nesse gráfico aqui, que o momento do ressuprimento, ele ocorre sempre no nível de estoque igual a zero. Isso quer dizer que essa empresa está trabalhando sem estoque de segurança. Quando a empresa trabalha com estoque de segurança, ela nunca chega, o estoque nunca chega a esse nível de estoque zero. Então toda vez que ele chega no nível de segurança, que é um valor mínimo que a empresa precisa manter em estoque, ocorre o processo de compra, o produto chega, o item de mercado chega e esse nível de estoque sobe de novo sem que o gráfico encontre a linha do nível de estoque igual a zero. O que nós estamos vendo ali, que é o ponto de reposição, é o momento em que é feita a compra. E aí é claro que existe um tempo entre a compra e a chegada do estoque, que é o que nós vamos chamar aqui de lead time, que é SLT ou tempo de ressuprimento. Num determinado momento, nós fazemos a compra e esperamos chegar o produto. É claro que enquanto o produto não chega, enquanto esse item de estoque não chega, ele está sendo consumido pelas operações. Se você não tem estoque de segurança, você está aumentando o seu risco, porque pode ser que o estoque não chegue, a compra, o resultado da sua compra não seja efetivado e você vai ter um consumo e quando o seu nível de estoque ficar menor do que zero, significa que você já não tem matéria-prima mais no estoque. Não tendo mais matéria-prima no estoque, automaticamente você precisa parar a produção. E isso então implica num risco e uma série, um risco aumentado e uma série de problemas com relação ao gerenciamento desse processo produtivo. O PR, que é o ponto de reposição, ele tem a fórmula ali, o ponto de reposição é a demanda vezes o tempo necessário de ressuprimento mais o estoque de segurança. Então é nesse ponto, como é que a gente calcula aqui a demanda? A demanda é justamente quanto você consumiu dividido pelo tempo necessário para reposição. Então é o quantitativo que está no eixo Y, a diferença do quantitativo do eixo Y em relação à diferença do quantitativo do tempo do gráfico no eixo X. Então isso aí seria a demanda. É a medida dessa inclinação entre o nível de estoque, a variação do nível de estoque, e a variação do tempo necessário para o ressuprimento. Eu vou deixar para vocês, na sala virtual, um material de apoio para que vocês compreendam, e que tenha alguns exemplos de cálculo com relação à aplicação do gráfico de dente de serra. Outro exemplo de ferramenta de gestão de estoques é o lote econômico de compra. O lote econômico de compra é o ponto em que o custo de pedido se equipara ao custo de armazenagem, resultando o que a gente chama de menor custo possível, total, de gerenciamento de estoque. Para facilitar o entendimento, vamos verificar o que isto significa no próximo slide. Vamos acompanhar. Nós temos um gráfico aqui, que é o lote econômico de compra, que inclusive nós já trabalhamos esse gráfico em nossa primeira videoaula, quando nós estávamos estudando sobre a composição do custo logístico. Se vocês observarem, aqui nós temos no eixo Y o custo, e no eixo X o lote. E aí esse lote econômico de compra é justamente o momento, esse ponto em que a curva do CT atinge o seu menor valor. Essa curva do CT, ela é a somatória da curva do CA, da reta do CA, que é o custo de armazenagem, e dessa curva do CP, que é o custo de pedido. Então vocês observem o seguinte, à medida que eu tenho uma diminuição do meu custo de pedido, ou seja, que eu faço menos pedidos e gasto menos com pedidos, eu vou ter necessariamente que armazenar mais produtos. Então meu custo de armazenagem, ele aumenta. Nesse ponto em que o custo de pedido encontra o custo de armazenagem, é que eu tenho a formação acima lá, nessa terceira curva, a curva mais acima do gráfico, é que nós temos o custo total. Vocês observem que o custo total, ele é obtido, o menor custo total, é obtido justamente nesse momento em que eu encontro o lote econômico de compra, que é o ponto ideal entre quanto comprar e quanto armazenar. Então esse é o lote econômico de compra, ele tem umas operações matemáticas, tem lá umas fórmulas bastante interessantes, eu também vou deixar para vocês um material, inclusive no próprio caderno didático, também tem um exemplo interessante a respeito disso. E aqui eu quero mostrar para vocês o funcionamento do gráfico, para que a gente compreenda de onde é que vem esse lote econômico de compra, que é esse momento em que o custo de armazenagem, ele se equipara ao custo de pedido. E aí nós temos então o menor custo total possível para um determinado sistema de gestão de estoques. Outras ferramentas realmente importantes para a gestão de estoque são as classificações de estoque. Podemos destacar cinco classificações. A primeira é a ABC, depois nós temos XYZ, 123, PQR e GUS. Vamos falar de cada uma. A classificação ABC, que é a mais conhecida, permite representar o grau de relevância financeira ou em termos de quantidade dos itens do estoque, ou seja, possibilita visualizarem quais itens do estoque estão mais concentradas as quantidades ou os valores investidos. A classificação XYZ permite visualizar o impacto que a ausência de um determinado material tem sobre as operações da organização. A classificação 123, por sua vez, está relacionada à facilidade ou dificuldade de reposição de um determinado item de estoque pela organização. Já a classificação PQR refere-se à popularidade do item do estoque em relação às quantidades de movimentações de estoque. Finalmente, a classificação GUS busca apresentar o grau de aplicação de um item de estoque nos produtos que são desenvolvidos pela organização, ou seja, qual o grau de dependência que as operações produtivas ou de prestação de serviço têm em relação ao item de estoque analisado. Vamos ver alguns detalhes dessas classificações nos próximos slides. Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo da classificação de estoque mais conhecida, que é a curva ABC. Praticamente todos os livros de gestão de estoques ou de administração de materiais vão ter a explicação e a apresentação dessa curva ABC. Olhando pelo gráfico, nós vamos observar que no eixo Y nós temos o percentual acumulado de valor de uso. Essa é uma curva ABC que está baseada no impacto financeiro. E no eixo X nós temos o percentual dos itens. Vocês podem observar que na classe A eu tenho 20% dos itens, vai de zero no eixo X aqui de zero a 20, vocês podem observar que na classe A estão aqueles itens que correspondem a 20% dos itens, mas eles têm um impacto financeiro de 80%. Então 20% dos itens representam 80% do estoque. Na classe B nós temos 30% dos itens. Se vocês observarem, a classe B começa no 20, termina no 50. Então 30% dos itens do estoque representam 15% do valor financeiro do estoque. Ou seja, nós temos lá entre 80% e 95% de valor acumulado de estoque. Na classe C, que é a última classe, nós temos 50% dos itens, que vai de 50% a 100%, e que representam apenas 5% do valor do estoque. Por que que eu coloquei aqui classe A entre 70% e 80%, classe B entre 15% e 20%, classe C entre 5% e 10%? Porque isso varia muito de acordo com o livro, não existe uma regra geral, específica. Então nós vemos livros que trabalham com a ideia de 70% do impacto financeiro para 20% dos itens, mas também vemos livros que vão trabalhar com 80% do impacto financeiro para 20% dos itens. Isso varia, mas basicamente funciona entre essas duas capacidades. Se eu estou trabalhando com 70% ou 80%, aí necessariamente embaixo eu vou ter que trabalhar com 15%, se eu estou trabalhando com 80% eu vou trabalhar com 80%, 15% e 5%, que vai dar 100%, e se eu estou trabalhando com 70% eu vou trabalhar com 70%, 20% e 10%. O exemplo que eu passei para vocês aqui do gráfico, que é um exemplo que está no próprio caderno didático da disciplina, ele está trabalhando na lógica de 80%, os primeiros, a classe A representa 80% do gasto financeiro, a classe B representa 15% e a classe C representa 5%. E do lado de cá, embaixo, no eixo X, a classe A representa 20% dos itens, a classe B 30% dos itens e a classe C 50% dos itens. A outra classificação ou as outras classificações que eu vou destacar para vocês agora são a XYZ e a 123. A XYZ, como eu já disse, ela mede o impacto da ausência do item de estoque. Então, por exemplo, se faltou o item, qual o nível de comprometimento, qual o nível de problema que eu vou ter na organização na hora que o item falta? Então, se o item, ele tem baixa criticidade, ou seja, ele compromete, mas não impede o funcionamento, ele pode ser substituído por um outro item, talvez com as mesmas características, ou um pouco semelhante, então eu estou na categoria X, eu vou dizer que existe baixa criticidade, existe um comprometimento, mas não o impedimento de funcionamento. Nós temos a classe Y, a categoria Y, que vai trabalhar a ideia de média criticidade, aí eu já tenho algum tipo de problema, eu vou ter que atrasar um pouco o meu processo produtivo, talvez eu vou ter que avisar o cliente que vai atrasar um pouquinho, então eu vou ter que tomar alguma medida mais efetiva. Existe um impacto, um transtorno, já no processo produtivo ou de prestação de serviço. Quando eu trabalho na categoria Z, eu vou dizer que o item da categoria Z, ele é altamente crítico, então significa que parou, eu posso vir a perder o cliente, eu vou ter que pagar a multa, então tem uma série de problemas quando um item, que é o item de classe Z, ele não consegue ser reposto, então a gente precisa ficar muito atento a esses itens aqui de alta criticidade. Quando a gente fala da categoria 1, 2, 3, dessa classificação 1, 2, 3, nós estamos dizendo a respeito do grau de dificuldade de reposição do item. Então, lá na categoria 1, nós temos uma reposição complexa, então, às vezes eu preciso fazer uma licitação, eu tenho que importar esse item de algum outro lugar, ou eu tenho poucos fornecedores a respeito em relação a esse item de material, esse item de estoque, então eu preciso ficar muito atento a esses itens que são de reposição complexa, principalmente se ele for um item de reposição complexa e se ele for de alta criticidade, porque eu posso associar essas classificações, eu posso utilizar essas classificações em conjunto. Imagina o transtorno que é um item altamente importante para o processo produtivo e que é de difícil reposição, então ele seria um item, por exemplo, Z1, e aí eu teria uma série de dificuldades com relação a isso. Uma outra situação é o item da categoria 2, que é de difícil reposição, ele não gera tanto transtorno, mas ele, às vezes, precisa de tempo, um tempo maior para ser produzido, tem poucos fornecedores, e isso pode gerar algum transtorno. E o item 3, a categoria 3, a gente está falando aqui de uma reposição mais fácil, existem vários fornecedores, eu tenho fornecedores no próprio local onde eu trabalho, então tem toda uma capacidade de fazer rapidamente a troca desse item por um outro item. Então, é um problema menos complexo em termos de reposição. As duas outras classificações são a PQR e a GUS. O que é a classificação PQR? Ela mede a classificação de popularidade em termos de movimentação de compra, quer dizer, eu compro muito de um determinado item, se o item é muito popular, a gente está classificando ele aqui como P. O que é um item de alta popularidade? Vamos supor que eu faço mais de uma compra ou mais de uma movimentação por dia, por exemplo. Quando a popularidade é média, eu tenho transações mais esparsas, eu uso menos aquele item, eu trabalho menos com ele, então eu tenho, por exemplo, uma transação por mês. E os itens de baixa popularidade, eles têm transações abaixo de uma transição por mês, pode ser uma transação por bimestre ou por trimestre, às vezes eu só compro durante uma vez no ano, então esses aí são os de baixa popularidade. A classificação GUS, ela mede o tipo de aplicação do item. Então, por exemplo, o que é um item G? A gente fala que ele é um item muito útil, ele é utilizado em vários produtos da minha linha de produção ou da minha prestação de serviço. ele é muito básico, se ele falta, ele compromete um grande nível de produtos em termos de fabricação. Quando eu tenho a categoria U, eu falo de um item de estoque que tem uma utilidade média, ele é utilizado em um número, ele não é intensamente utilizado, mas ele tem uma utilização limitada, vamos dizer assim, ele é utilizado em alguns produtos, mas não em todos. E, por fim, nós temos a classe S, que é pouca aplicação, que é o caso daquele item de estoque que entra na produção de apenas um produto ou uma atividade ou a prestação de um tipo de serviço. Então, nesse caso, nós temos pouca aplicação. Bem, agora que nós vimos essas classificações, eu quero deixar para vocês uma sugestão. Vamos compreender a importância dessas classificações e, apesar de trabalharmos sempre com mais preponderância com a curva ABC, que é mais conhecida, como eu disse para vocês já falando sobre os slides, vamos tentar associar essas classificações de modo que a gente entenda que nem todos os itens do estoque precisam do mesmo grau de gerenciamento. Olha, Reginaldo, como é que é isso, Reginaldo? Que coisa mais estranha você está dizendo? Muitas vezes a gente percebe que as pessoas que não conhecem o gerenciamento de estoque de uma maneira mais aprofundada, eles consomem muito recurso fazendo o gerenciamento de itens que podem ter um gerenciamento um pouco mais distante ou um pouco menos frequente. Evidentemente, aqueles itens que têm maior criticidade, os itens que são de maior dificuldade de reposição, você precisa estar mais atento. Talvez você precise contar esses itens no estoque, fazer o famoso inventário com muito mais regularidade. Então você pode ter que fazer uma análise de estoque desses itens que são mais críticos ou que são mais representativos uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, enquanto outros itens você pode fazer uma análise mensal e aqueles itens que praticamente não atrapalham o seu trabalho de uma forma muito efetiva, muito direta, você poderia fazer uma análise a cada três meses, a cada seis meses. Não estou dizendo que você não tem que controlar, estou dizendo que você tem que aprender a fazer o controle de uma forma que você atinja também um certo grau de eficiência no seu trabalho. nem todos os itens tem a mesma importância dentro do estoque. Não estou dizendo que não tem que ser gerenciados, precisam ser gerenciados, mas alguns são mais importantes que os outros e nesse sentido de serem mais importantes, mais relevantes, mais críticos, mais úteis, eles precisam ser gerenciados de uma forma mais efetiva. Então essa é talvez a principal informação nesse momento sobre as classificações. Bem, vamos continuar agora falando sobre um outro aspecto muito importante do gerenciamento de estoques que é a análise do custo dos estoques. São reconhecidos em linhas gerais três sistemas de apuração de estoques. O primeiro é o primeiro que entra, primeiro que sai. Em inglês, first in, first out. Nesse modelo, os itens de estoque são, aqueles itens de estoque que são registrados primeiro, ou seja, aqueles que são mais antigos, são também registrados primeiro em termos de aplicação ou saída. O primeiro que entra é o primeiro que sai. O primeiro que entrou no estoque é o primeiro a ser retirado do estoque. Nesse sistema, os custos de entrada mais baixos tendem a gerar uma lucratividade maior, o que no fim representa, ou seja, possibilita uma apuração de tributos com valores mais altos em termos de lucratividade. Esse sistema, em função disso, ele é aprovado pelos órgãos tributários, como a Receita Federal, a Receita Estadual. Então, se você vai ter que pagar os impostos, provavelmente, ou você vai trabalhar com o first in, first out, ou você vai trabalhar com o médio ponderado. O segundo sistema é o último que entra primeiro que sai, last in, first out. Nesse sistema, os itens de estoque que são registrados por último, aqueles que chegaram por último, aqueles mais recentes, eles são comprados por último e são dados, saídas, são registradas a sua saída primeiro. Nesse sistema, os custos tendem a ser maiores, o que gera uma lucratividade menor. Consequentemente, você pagaria menos tributos. Em função disso, o sistema, ele não é permitido para fins fiscais, você pode utilizar para fins gerenciais, mas a Receita Estadual, a Receita Federal, por exemplo, não vai admitir o uso deste sistema para pagamento dos tributos. Finalmente, tem-se o terceiro sistema, o qual é conhecido pela denominação de custo médio ponderado, cujo funcionamento é bastante condizente com o próprio nome. Neste sistema, os custos de estoque são apurados a partir da realização de uma média ponderada, a qual considera cada movimentação, suas quantidades e valores de aquisição e, a partir disso, calcula-se o custo médio ponderado de cada item adquirido. Esse sistema gera uma apuração de tributos mais condizente com a realidade, sendo aceito pelos órgãos tributários. Falaremos, a partir de agora, dos processos de gestão de compras. Eu gostaria de frisar que abordaremos em linhas gerais esse tópico, uma vez que, por si só, principalmente nas organizações públicas, ele já se constitui em uma disciplina isolada, data a sua complexidade. As atividades de compra podem ser mais ou menos complexas, dependendo do tipo e tamanho da organização, se é pública ou privada, se é de produção ou comercialização de mercadorias ou prestação de serviços. Enfim, existe um universo de fatores a serem considerados. No setor público, o processo de compras deve seguir rigorosamente a legislação existente sobre o assunto. De forma geral, as aquisições de produtos e serviços devem obedecer o que está preconizado na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a qual regulamento o inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal do Brasil. No artigo 1º, fica claro que esta lei, abre aspas, estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Seus efeitos também são extensivos, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme o parágrafo 1º do artigo também 1º desta Lei 8.666, barra 93. Essa lei define o que são e como devem funcionar os contratos entre órgãos públicos e particulares. Estabelece o que os agentes públicos podem e não podem fazer no que tange a esse assunto. Apresenta também os conceitos que precisam ser adequadamente compreendidos para fins de realização dos processos de compra. A lei também explica com elevado número de detalhes o que são e como o ente público deve se comportar para contratar obras e serviços, serviços técnicos profissionais especializados, compras e alienações. Também é especialmente importante nessa lei o capítulo 2º que trata da licitação, suas modalidades, limites e dispensa, registros cadastrais, procedimento e julgamento. O capítulo 3, por sua vez, trata dos contratos, seus processos de formalização, meios e formas de alteração, execução, inexecução e rescisão. O capítulo 4 trata das sanções administrativas e da tutela judicial. Falaremos agora um pouco a respeito das espécies de licitação. A lei 8.666, de 93, define como espécies de licitação a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão. Os valores apontados no artigo 23 foram alterados por meio do decreto 9.412, de 2018. Então, fiquem atentos ao buscar referência dos valores mais atualizados. Também é interessante, em termos de compra, verificar a lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que trata da instituição e aplicação do pregão, espécie de licitação para aquisição de bens e serviços comuns. É importante ressaltar que essas leis sofrem alterações constantemente e o administrador público deve estar sempre atento à versão mais atualizada da lei. Neste sentido, sugerimos que consultem sempre o site eletrônico do Palácio do Planalto, que disponibiliza a legislação federal sempre atualizada, inclusive apontando e identificando as normas que realizaram as alterações na legislação analisada. Falaremos agora a respeito da armazenagem e seu gerenciamento. O processo de armazenagem pode ter um impacto bastante significativo na gestão dos estoques, uma vez que, a condicionar adequadamente os materiais, será determinante para sua localização posterior, uso no momento, quantidades e condições adequadas, manutenção, segurança e guarda apropriadas. Novamente, é necessário destacar a relevância dos sistemas de informação, em especial do WMS, Warehouse Management System, ou Sistema de Gestão do Armazém, que vimos na segunda videoaula. Falaremos nos próximos slides a respeito do gerenciamento dos locais de armazenagem e dos inventários. Vamos aos slides. Locais de armazenagem. Nós destacamos aqui dois tipos de locais ou duas categorias de locais de armazenagem. Um mais simples e um outro mais complexo. Quando falamos mais simples, não significa que não deve ser gerenciado, mas sim que ele tem uma complexidade gerencial um pouco menor. Estamos falando aqui do almoxarifado. O que é o almoxarifado? Um local para armazenagem de materiais, em especial, para uso interno da organização, sobretudo para produção e prestação de serviços. Ou seja, normalmente o almoxarifado existe para suprir as demandas internas da empresa durante a realização de suas operações. Quando falamos de centros de distribuição, nós já estamos falando de um local com uma importância estratégica e tática muito maior. Nós estamos falando de um local para armazenagem que normalmente são separados fisicamente das instalações da organização, ou seja, é uma área física normalmente separada e que normalmente também mantém uma gestão separada. Ele é quase que uma unidade administrativa da empresa e ele está muito relacionado a esse objetivo de garantir o nível de serviço contratado pelo cliente. Se você tem dúvida sobre o que é nível de serviço, se lembre lá da nossa primeira videoaula. Você pode recorrer lá à primeira videoaula que nós discutimos essa questão de nível de serviço lá. Então, o centro de distribuição, inclusive, ele pode ser considerado uma área específica da administração da empresa, que ele pode ter um gerente específico que vai trabalhar principalmente os processos logísticos como se fosse um setor totalmente separado da empresa. Claro que ele precisa responder e ele precisa dar satisfação à gestão da empresa, ele não é isolado da empresa, mas ele é separado fisicamente e em alguns casos, inclusive, a própria gestão dele também é realizada de maneira separada. Para finalizar a nossa videoaula, nos próximos slides, visualizaremos aqui alguns exemplos de equipamentos que são comumente utilizados nos processos de armazenamento ou movimentação de cargas no âmbito dos almoxerifados ou centros de distribuição. Vamos aos slides. Vamos falar agora a respeito dos inventários e principais indicadores de análise de inventários. Existem basicamente dois tipos de inventários. O primeiro inventário é o que nós vamos chamar de inventário geral ou completo, em que todos os itens do estoque são contados em uma determinada operação. Ele acontece, normalmente, em situações muito específicas. Uma dessas situações, por exemplo, é o final do período de apuração contábil, é o famoso balanço, balanço de fim de ano ou balanço de início de ano, em que a empresa muitas vezes até ela para, encerra a sua operação durante um ou dois dias para que todos os estoques sejam contados. Evidentemente, realizar esse inventário geral durante o ano, geral ou completo, isso vai depender de uma situação muito específica. Às vezes acontece algum evento fortuito, às vezes acontece um problema mais contundente e aí sim a empresa precisa fazer um inventário desse, além desse inventário de fim de ano. Na maioria das vezes, durante o ano, nós fazemos os inventários rotativos, em que nós contamos uma parte dos itens em um determinado momento e em seguida em outra oportunidade nós contamos outra parte dos itens e assim vai sendo feito. Você não precisa contar os itens todos de uma vez. Agora, quais são os critérios para se montar um inventário rotativo ou para se criar, realizar um inventário rotativo? Nesse caso, a gente aplica alguma daquelas classificações. A mais comum é a curva ABC, embora a gente possa utilizar as outras classificações também, a PQR, 1, 2, 3, a XYZ ou a GOS. E nesse caso, identificada a curva ou a classificação que nós vamos utilizar, os produtos, os itens de estoque são selecionados a partir dessa classificação e num primeiro momento a gente vai realizar a contagem daqueles itens que são considerados mais relevantes, numa outra oportunidade os itens de relevância intermediária e por fim os itens menos relevantes. É comum, por exemplo, se nós utilizarmos a classificação ABC, os itens da classe A como são mais relevantes financeiramente, é provável que nós façamos a contagem deles mensalmente. Enquanto os itens da classe B nós podemos fazer a contagem a cada dois meses ou a cada três meses e os itens da classe C nós podemos fazer a contagem deles uma vez a cada quatro meses ou duas vezes por ano uma vez a cada semestre. Então, é nesse sentido que eu mais cedo um pouco anteriormente falei a respeito da importância da gente compreender a relevância dos diferentes itens de estoque a fim de que nós possamos também, além de manter o estoque organizado, também buscar uma forma de manter essa eficiência no uso dos nossos recursos. Não tem sentido fazer recontagem estoque inventário geral ou completo mensalmente, não tem necessidade disso, nós vamos estar despendendo e desperdiçando muitos recursos que poderiam ser empregados de uma outra forma. Quando nós falamos de indicadores de gestão dos inventários, nós estamos falando principalmente dos três indicadores mais conhecidos, o indicador de acurácia ou acuracidade, o indicador de tolerância e o indicador de divergência. O que é a acurácia? A acurácia é uma análise que é feita da seguinte forma, eu fiz o inventário, lá dentro daquele inventário eu analisei os itens, peguei o relatório do sistema de informação, peguei a minha ficha que diz quantos itens tem de cada produto, de cada material e eu vou ao estoque e conto. Então, por exemplo, imagina que tem lá resmas de papel, pacotes de papel de 500 folhas. No meu sistema de informação está falando que eu tenho 20 caixas com 200 pacotes de papel e eu contei lá no estoque, então tem 200 pacotes de papel, então ok, esse item está ok. Agora, se esse item, se há uma divergência, se há uma distorção entre o que está apontado no sistema de informação e o que está de fato no meu estoque, aí eu já começo, eu tenho uma redução do meu indicador de acuracidade. Como é que eu calculo o indicador de acuracidade? Eu verifico quantos itens foram conferidos e que estavam corretos e divido pelo número total de itens que eu avaliei e posso até multiplicar isso aí por 100. A literatura diz que esse percentual ele deve ser superior a 95%, tá? Então é um número que pode parecer muito alto, mas é o mínimo que a literatura sobre o assunto diz que nós devemos observar. A acuracidade, então, ela tem que ser superior a 95%. 95% dos itens que eu avaliar tem que bater entre o que está no almoxerifado e o que está registrado no sistema. O segundo indicador é o indicador de tolerância. Quanto no máximo eu posso tolerar de falha? Então, por exemplo, imagina que nós temos lá um determinado item que ele é um item que permite essa variação de margem de erro. Então, nesse sentido, eu posso dizer para vocês o seguinte, imagina que eu tenho registrado no sistema mil unidades de um determinado item, mas eu aceito uma variação de 5%. O que é essa variação de 5%? Se eu chegar no estoque e contar e tiver entre 950 e 1.050, que vai dar uma variação de 5%, então eu tenho essa tolerância, ela é considerada como dentro do meu grau de acurácia. Se a tolerância for, por exemplo, eu cheguei lá e eu tenho então entre 950 e 1.050. Se eu tenho entre 950 e 1.050, está ok. Por quê? Porque mesmo havendo uma divergência, a divergência ficou dentro da margem de tolerância. Nesse sentido, eu vou considerar esse item ok. Agora, se eu tenho essa tolerância de 50 para mais e para menos e eu achei 900, então esse item ele já tem uma divergência, que é essa margem de erro que eu estou identificando, a divergência está fora da margem de tolerância, então esse item ele é considerado não ok. E isso vai impactar no meu indicador de acuracidade. Dando continuidade, para finalizar, nos próximos slides visualizaremos alguns exemplos de equipamentos que são comumente utilizados nos processos de armazenamento ou movimentação de cargas no âmbito dos almoxerifados ou centros de distribuição. Vamos aos slides. Nesse slide, nós estamos tratando de um item muito importante dentro do gerenciamento de estoques, que é a unitização das cargas. O que significa isso? Unitizar a carga significa pegar cargas que são de volumes muito pequenos ou em grande quantidade e transformar esses pequenos volumes em um volume único. Então nós temos aqui à direita uma imagem do que a gente conhece como pallet. O pallet é o principal unitizador de cargas que nós utilizamos. Então nós pegamos as caixas que vocês estão vendo aqui representadas do lado esquerdo, nós pegamos as caixas e depois nós embalamos essas caixas com um plástico ou fazemos algum tipo de amarração dessas caixas e isso então passa a ser uma unitização da carga. Todas essas caixas então, elas começam a contar como um item de estoque separado. A gente faz muito esse procedimento principalmente para o transporte para levar os itens de um local para outro por meio dos meios de transporte ou dos modais de transporte que nós já estudamos. Nós temos aqui também nesse slide os arranjos de carga unitizadas. Nós podemos ver o pallet e vemos a carga unitizada em cima e aí nós temos aqui pelo menos quatro tipos. Nós temos o arranjo em bloco vazado que vocês podem ver que é como se ficasse um furo. isso é importante para que haja uma estabilidade da carga para que ela se arrume e fique perfeitamente ajustada. Nós temos lá do lado também o arranjo em colmeia nós temos embaixo o arranjo em fileira interrompido e nós temos no final o arranjo em duplo vazado. Qual o melhor ou qual... Existe um melhor ou existe um pior? A maneira como vai depender de que você faz esse arranjo vai depender muito do peso da carga do volume da carga para cada tipo de carga que você vai trabalhar existe uma forma melhor de você organizar essas caixas de fazer essa unitização isso vai depender de como você está realizando o processo de unitização. Aqui nós temos alguns equipamentos nós vamos ver aqui alguns equipamentos para transporte de material nós temos aí aqui nós estamos falando dos carrinhos os carrinhos são especialmente importantes para o transporte de material que é pesado a gente tem uma preocupação muito grande hoje com a questão da ergonomia nós não vamos fazer o trabalhador não podemos permitir que o trabalhador faça mais esforço do que o necessário até porque além de desgastar o trabalhador você vai gerar uma série de problemas de saúde e não é eficiente ainda transferir o peso excessivo que poderia ser carregado de uma outra forma mais razoável para o trabalhador. Então nós temos aqui diversos tipos de carrinho cada um deles adequados a um tipo de transporte vocês podem observar que são vários tipos agora nós temos aqui o que nós chamamos de paleteiras que são máquinas ou equipamentos alguns são manuais outros são movidos a algum tipo de energia auxiliar energia elétrica ou energia de alguma outra forma energia nesse caso tem a energia humana também e nesse caso esses equipamentos eles servem para transportar os paletes mas cuidado porque paleteira e empilhadeira são equipamentos diferentes no caso a empilhadeira serve para elevar os paletes e colocá-los em uma posição mais alta dentro do armazém principalmente quando nós tratamos daqueles armazéns verticais quem já teve oportunidade de observar alguns vídeos na internet ou aqueles supermercados de varejo e de atacado a gente observa que o estoque é feito na frente das pessoas e as empilhadeiras estão sempre ali transitando e fazendo a movimentação das cargas em função por exemplo da questão do prazo de validade dos estoques e tem que se também destacar que a grande variabilidade que existe a grande variação diversidade mesmo que existe das empilhadeiras e é claro falar também da necessidade de se ter um nível de segurança bastante adequado no trabalho com essas empilhadeiras uma vez que em algumas empresas essa movimentação de carga acontece na mesma área comum com os clientes como eu falei com vocês desses supermercados que trabalham com atacado e varejo em que o estoque o grande depósito o depósito de gerenciamento mesmo ele é feito dentro da própria área de vendas então esses aí são alguns equipamentos para movimentação de cargas que eu achei que era interessante estar destacando para vocês bem chegamos então ao fim da nossa videoaula e também da disciplina de gestão de operações e logística 1 considerando tudo que vimos acredito que seja necessário destacar a importância dos conceitos de estoque de gestão de estoque logística e de seus processos cadeia de suprimentos e evidentemente as relações destes conceitos com o processo de gestão no âmbito das organizações públicas eu gostaria de destacar que não se deve subestimar a importância desses conhecimentos para o trabalho do administrador público tendo-se em vista os impactos negativos que podem adivir para a sociedade quando o gestor não prioriza ou não realiza com competência e seriedade a gestão dos recursos materiais e patrimoniais temos uma série de problemas que podem se estender da simples falta de material e aumento da dificuldade em realização dos serviços públicos passando pela completa paralisação e prejuízos aos usuários desse serviço chegando em casos específicos inclusive a colocar a vida do cidadão sob risco iminente devemos sempre pensar e nos sensibilizar com a situação do cidadão que recorre às organizações públicas para a realização e resolução de seus problemas e satisfação de suas necessidades o trabalho então do administrador público deve ser realizado com competência empatia e profissionalismo além obviamente da necessária preocupação com a legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência os quais são preceitos constitucionais por fim eu espero que todos tenham tirado o máximo proveito das videoaulas e da disciplina novamente eu agradeço a todos pela atenção durante a realização dessa disciplina me despeço de vocês e espero ter uma nova oportunidade com vocês até a próxima muito obrigado tchau 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 tchau